Música Hélio Castor Maciel, presidente da Associação de Atacadistas e Distribuidores do Estado do Rio de Janeiro, recebeu a medalha Tiradentes no Plenário da Lerge. A proposta foi do deputado Luiz Martins, que durante a solenidade entregou o título de benemérito do Estado ao Ney Ribeiro Botelho. O Ney já foi deputado estadual e atualmente é suplente de senador. Ana Cristina Serqueira, superintendente da Derge, também recebeu o título de benemérita do Estado do Rio. Eles sempre contribuíram para a arrecadação do Estado do Rio de Janeiro. Eles têm um benefício fiscal e, com isso, os Atacadistas aumentaram, nesses primeiros seis meses, a arrecadação conforme era um compromisso deles com o governador Pesão. E outro é de um irmão, de um companheiro, que é o Ney Botelho, que foi deputado estadual nessa casa. As conquistas da Derge eram demandas do deputado Ney, que passou por nosso mandato. Então, por isso, pela contribuição nessa atividade econômica, mais do que justo, a Assembleia Legislativa homenagearam todos os três. Presenciei o nosso amigo Ney, que foi um dos responsáveis de ligar o nosso deputado estadual, Luiz Martins, através da Derge, que hoje está contribuindo muito com o nosso Estado, principalmente em minha cidade, Nova Iguaçu, que eu tenho orgulho realmente de representar, gerando emprego e renda para aquela população, que realmente, com a diminuição do ICMS, tende realmente a coisa a melhorar. Hélio Castor é empresário e um dos fundadores da Associação de Atacadistas e Distribuidores do Estado do Rio de Janeiro. Esse é um reconhecimento de todo um trabalho de 30 anos. Então, com esse incentivo fiscal dado pelo governo aqui, não foi para beneficiar a gente no intuito de ninguém ganhar, enfiar dinheiro no bolso. Foi para as empresas se tornarem competitivas e deixarem de sair do Rio de Janeiro. Ana Cristina é formada em Geografia pela Faculdade Feuduque. Com 21 anos, começou a trabalhar na Derge. Passou por vários cargos, até chegar à Superintendente Executiva da Associação. Nós somos responsáveis hoje de abastecer os pontos de vendas do pequeno e médio varejo no Estado do Rio de Janeiro e no Brasil todo. E é um trabalho que a gente consegue dar uma igualdade à população, de levar produtos de qualidade, que a classe A desfruta e que o pequeno e médio hoje também pode usar da classe C, B, D. E isso me faz um orgulho muito grande. Então, para mim, é uma honra. Eu nunca pensei em receber, porque tudo que eu fiz foi de coração, profissionalismo, trabalho, porque eu amo o que eu faço. Onei Ribeiro Botelho é empresário do ramo de panificação em Friburgo. Na política, foi deputado estadual por um mandato e hoje é suplente de senador. Para mim, é um prazer estar de novo de volta a essa casa, recebendo o título de benemérito do Estado do Rio de Janeiro, por um deputado tão atuante, tão coerente e tão lógico com o Estado do Rio de Janeiro. Então, receber esse título, para mim, é um orgulho grande saber que estou sendo reconhecido esse trabalho, tanto como deputado, como cidadão e hoje como empresário. E o Luizinho está coroando essa trajetória com esse título de benemérito do Estado do Rio de Janeiro.